Pode vir, vem vagabunda, rebola de perna aberta O Paulinho único vai tacar na xereca E se é o Paulinho único, moleque é boladão Dega, diga, 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 diga na xereca Dega, diga, 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 diga na xereca No baile do Jaqueline, é onde o baile poca pode vir Vem capiranha, eu vou te tacar piranha Ela deixa de ser santa quando ela perto da planta Ela senta, ela gemela mama, eita mina sem vergonha Mas essa piranha transa, transa pra caramba Mas essa piranha transa, transa pra caramba E aí DJ Paul e o Oli, pra que puteiro se existe baile? Solta o beat caralho Pode vim vem vagabunda rebola de perna aberta O Paulinho único vai tacar na xereca Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão O baile do Jaqueline É onde o baile poca pode vir, vem capiranha Eu vou te tacar peruca Ela deixa de ser santa quando ela perto da planta Ela senta, ela gemela mama, e tá mina sem vergonha Mas essa piranha transa, transa pra caramba Mas essa piranha transa, transa pra caramba E aí DJ Paulinho, o único, pra que puteiro se existe baile Solta o beat, caralho 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 Solta o beat, caralho